Oi? Quem é mais reclamão? Quem é mais estudioso? Quem come mais? Quem é mais chorão? Quem é mais responsável? Quem fala mais? Quem é mais teimoso? Continua louco. Quem é mais preguiçoso? Quem é mais inteligente? Quem é mais mimado? Quem é mais organizado? Quem é mais artístico? Quem tenda mais? Quem é mais pão duro? Quem se arruma mais? Quem é mais estressado? Quem é mais bagunceira? Quem mente mais o louco? Achei, cara Achei! 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 Obrigado.